Olá meninas, mais um vídeo para o canal e hoje eu vou testar um produto que muita gente disse que ele é muito louco e como eu já estava precisando, porque minha raiz estava muito cheia e eu queria abaixar um pouquinho eu vou testar ele somente na raiz, que é esse produtinho aqui e o passo a passo a gente já fez a metade, que foi lavar o cabelo com shampoo antirrecido e que nele mesmo tem um específico, mas hoje eu lavei com outro e depois eu sequei com o secador por cima, tirei, deixei o cabelo úmido e estou com o produtinho no cabelo, que é somente na raiz, passei somente na raiz e agora eu estou esperando por 30 minutinhos para a gente retirar o produto e fazer o processo todo e vou mostrar para vocês como ficou então meninas, está aqui o resultado daquele produtinho que eu testei para vocês e depois dos 30 minutinhos que vocês viram aí no vídeo que eu estava com o cabelo, com o produto no cabelo a gente somente enxagou e passou secador e chavinha, mecha por mecha e está aqui o produto ainda nos fios eu vou deixar porque o procedimento que a cabeleireira achou melhor é deixar e depois de 3 dias eu lavar vocês viram que estava super macio, mesmo estando com o produto super brilhoso e lembrando que eu só fiz na raiz porque minha raiz estava muito inchada e eu estava muito incomodada e está aqui gente, eu estou amando e é super bom, recomendo para vocês fazerem aí no salão ou até mesmo em casa e aí